Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo, recentemente a gente fez aqui um teste que vocês curtiram demais, testando as armas mais baratas do Mercado Livre, então hoje, vídeo muito pedido, muito aguardado e muito caro, nós vamos testar as armas com maior preço do Mercado Livre, comprei aqui 5 armas, fui lá para qualificar maior preço, comprei as com maior preço, não significa necessariamente que são as melhores, a gente vai descobrir isso no vídeo de hoje, então bora, como vocês já estão vendo, estamos aqui na casa do Vlad, que vai participar com a gente hoje, salve, salve galera, se inscreve no canal do Vlad, ele está começando agora no YouTube, está chegando quase nos 100k, então dá uma força lá para ele, se inscreve lá, está aqui embaixo e vamos começar logo com esse teste, eu vou começar com um que não vai rolar o unboxing aqui, porque eu comprei ele usado, achei um cara que vende usado, porque é caro para dedéu, é esse taco de beisebol aqui, que você pode ver, o nome dele é Unbreakable Baseball Battle, ou seja, é o taco indestrutível, ele custa 500 reais aqui no Brasil, mas eu confesso para vocês que eu consegui pegar 400, que eu peguei usado, não vou mentir, mas o que importa é quanto ele vale, está caro igual, e é um taco de 500 reais, lembrando que do vídeo passado custava 30, esse custa 500, vamos testar, vamos ver se ele é indestrutível mesmo, e ó, dá para sentir que tipo, ele tem todo o peso concentrado aqui na ponta, primeira cena, taco indestrutível de 500 reais, eu não lembro o vídeo passado, a gente chegou a dar no coco com o taco? Sim, nossa, eu não senti, olha a marca que fez aqui, eu achava, quando eu comprei esse taco, ele fala cold steel, steel é aço, metal, sei lá, em inglês, eu achei que ele era metálico, ele é um tipo de plástico muito duro, chegou a fazer uma marquinha aqui, mas mostra, mostra o chão ali cara, o que que fez com o coco, o outro, quando eu bati no coco, eu senti toda a vibração, o impacto do coco, esse aqui parece que, sei lá, eu não acertei nada, só fez barulho, do jeito que ele veio, continuou. Nossa, quase que eu erro ainda, na parte de cima do coco, nossa cara, olha quanta água tinha dentro, é o mesmo, sem pegar em cheio, você vê como ele explode o coco, olha isso. Nossa, absurdo cara. E olha a velocidade que ele passa ali, não teve desaceleração nenhuma na porrada. Nem sentiu cara, vamos para um alvo mais parrudo agora. Próximo, eu na minha opinião, acho bem provável conseguir arrebentar, se arrebentar vai ser irado, temos aqui um coco verde, ele tem a fibra muito mais dura do que aquele, ele não explode né, vamos ver se a gente consegue pelo menos rachar, a ponto de sair um pouco de água aqui. Vou até ter um formato mais exótico, olha lá, perfeito. Vamos lá, será que estoura? Nossa, partiu no meio o coco malandro, se liga. Tá louco, olha isso. Caramba. É, aí é brabo mesmo o negócio. Esse aqui não fez marca nenhuma, esse é o primeiro, não tem nem marca. Ah, essa pegou bem, hein. Ah, dá para ver rachando ali, olha que louco. Nossa, mano. Pegou em cheio. Você vê que nessa imagem nem parece que rachou, uma pancada é tão forte. Não, tipo, você vê que rachou, mas não parece que dividiu ele. Dá para ver como o taco enverga, olha. Ah, pode crer, olha que louco, mano. Olha o meu punho ali e o taco, o tanto de vibração, eu acho que é por isso que ele não quebra, ele é desse material que é um pouco maleável. Então, ele dá uma balanceada ali. Vamos para o nosso último teste, o taco indestrutível. Esse aqui é mais para efeito visual, é óbvio que vai arrebentar isso aqui. Mas para a gente pegar mais uma ceninha que está ficando bacana, vamos dar nesse galão de 5 litros aqui. Nossa, choveu. Olha a tampinha ali. Caiu no meu pé a tampinha. Olha o celular aí. O celular é impermeável. Está bem embaixo da bancada. Acho que estourou igual eu tinha pensado, na tampinha, ó. Vamos ver aqui. Olha, a pressão foi tão forte que ele estourou a tampa e a parte de baixo. Nossa, parece um foguete, cara. Caramba, eu que não queria ser essa garrafa. Olha como ela deforma antes de sair voando, né? E a água ficou toda na mesa ali mesmo. Olha, dá para ver a onda ali, né? Não, e como ele dobra também, meu. O taco indestrutível está aprovado, hein? Depois da primeira ali, confesso que a gente ficou com um pouco de receio dele não aguentar os testes, mas foi só aquele arranhãozinho. A mesma coisa que você dá com uma faca ali no plástico. Mas quebrar o bicho não quebra, não. Bom, vamos para a próxima aqui agora. Tenho aqui o que eu acredito que seja, porque eu não abri, a gente vai fazer o unboxing. O bastão retrátil mais caro do Mercado Livre. Uma faquinha aí, Vlad. Só a faquinha. A faquinha. Faquinha do Vlad, para a gente fazer o unboxing aqui. Vamos ver. É ele mesmo. Bastão expansível. O outro vídeo, o bastão retrátil mais barato do Mercado Livre, tinha custado 30 e poucos reais. Esse aqui custa 200 reais. É, ele tem até o cabo emborrachado aí. É, ele vem com a bainha, cabo emborrachado. Se eu não me engano, é aço carbono, 420. É um aço mais rígido. O outro nem de aço devia ser. Vamos ver. Aquele outro, ele tinha umas 3 ou 4 camadas de visões aqui. E é bem nessa parte que ele fica mais frágil. Esse aqui você vê que só são duas, ó. E o negócio é muito firme. É que ele lá mexia. Esse aqui eu acho que vai sobreviver, hein. O outro rapidamente já começou a amassar, quebrou. Vamos ver esse aqui. Quer fazer as honras, Vlad? Porra. Estourar o coco? Por favor, mano. Olha lá, o Vlad vai fazer as honras agora. Vamos lá. Ah, é? Eita. Amassou alguma coisa aí? Nada, nada, nada. Nossa, acertou no centro, hein. Preciso, ó. Nossa. Uau. Nossa, olha o seu braço, a vibração aqui, ó. Olha como ficou que tremeu ali, né. Entorta muito e desentorta. Entorta muito, é. Mas eu vejo que o negócio é bom, porque ele entorta e desentorta depois. Qual vai ser o próximo alvo aí, Barone? Próxima cena agora, nós temos também no outro, eu dei num galão desses aqui e eu acho que foi o que mais danificou o nosso bastão, porque não estourou o galão, entortou ele inteiro. Então, pra fazer um teste bem comparativo com o do mais barato versus o mais caro, vou mudar de novo num galãozão aqui pra ver o que acontece. Nossa. Molhou aí a câmera? Não, não. Ixi. Toda a água entortou. Entortou, hein. Mas olha, explodiu o bastão. Eu acho que, ó. A gente dá pra arrumar isso aí ainda, hein. Nossa, esse aqui é mais duro que o outro, hein. Meu Deus. Nossa, eu tô assistindo aqui, tá explicado porque amassou o negócio. Meu Deus, que pancada. Eu acho muito louco esses ângulos que você consegue ver as vibrações no nosso corpo quando você dá um golpe com alguma coisa assim, ó. Consegue ver toda a energia sendo transferida aqui do negócio pro meu braço, tudo mexendo assim, ó. Balangando. Minha conclusão sobre o bastão retrátil. É óbvio que um de 200 reais é melhor que o de 30, mas por 200 reais não é um tipo de coisa que eu recomendaria porque você vê que você acerta uma coisinha mais forte, ele já entorta. Pô, barulho, mas esse aí foi feito pra acertar ser humano e não galão d'água. Não, mas ó, galão d'água é uma ótima simulação. Porque ele não é 100% rígido. É, não, é verdade. Ele absorve. Vamos para a nossa próxima arma agora. Próximo unboxing aqui. Esse aqui só pelo peso, eu já sei o que que é. Ah não, é uma marreta. É a marreta do zóio, meu irmão. Essa aqui é a marreta mais cara. Olha isso aí, meu irmão. Tem 5 quilos aqui a ponta. É uma marreta que tem um cabo mais leve que eles usam pra fazer aqueles crossfit lá. Aham, aham. Eu acho que vai até quebrar essa mesa aqui. É pra barra, viu? E esse vídeo de hoje tá sendo patrocinado pela PEN Energy Drink. E como de costume, a gente vai fazer aquela propaganda que você só vê aqui no Barone Lab. Primeiro vamos abrir, né? Porque pra beber a lata, precisa abrir a lata. Lembrando que o Energético Bang não tem açúcar, não tem carboidrato e não tem corante artificial. Que bela explosão de sabores, né? Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo. Como vocês estão vendo, é um vídeo bem caro se não fosse pela Bang. Ele não estaria acontecendo. E agora, de volta pro experimento. Bom, segunda cena pra nossa marretona aqui. Não comentei o preço dela de 200 reais. Vai ser esse melãozinho aqui. Isso, senhoras. Nossa, que tatareoso, cara. Tá gostoso. Ele tava meio verde, meio duro. Você vê que explodiu. Olha só. Totalmente, cara. Esses micro pedacinhos. Vamos ver ali na câmera, além. Olha a marreta que pegou na mesa, ela vai pro lado ali, né? Ela enverga. Olha aí. Meio torta. Caramba, olha esse pedaço. Eles vão tipo 360 graus, assim. Como se tivesse quebrado uma... Ah, mas é mesmo, né? Pegou em você, pegou em mim aqui, linha reta também. Bom, agora a gente tem um teste, óbvio, com melão, uma marreta. Não é uma dificuldade muito grande. Então, olha só o que o Vlad tem aqui na mão dele. O que é isso aí, Vlad? É um fêmur bovino, né? Um fêmur de boi. Fêmur de boi. Eu acho que vai ser um teste interessante, cara. Fêmur de boi, certamente, é muito mais duro do que um fêmur humano, né? Então, isso aqui é a simulação mais fiel. Se alguém desse uma marretada dessa diretamente no seu osso, é claro que a gente tem músculo e pele, mas um monte de coisa que protege. É um teste bem subjetivo, assim. Só pra gente ver. Ah, mas pegar na coxa, que é praticamente o osso direto ali, cara. Pra uma pessoa mais magrinha, vai ser bem a simulação. Eu não vou dar nem com toda a força, porque eu tenho medo de errar. Só no peso, ó. Moeu o osso, tá louco. Nossa, você se traçalhou muito mais do que a gente fosse se traçalhar, cara. Eu não sabia que era oco, assim. Ó, você sabia? Acho que eles tiram tudo, cara, antes. Caramba, moleu o osso. Essa parte aqui eu quero ver, hein? Vamos ver ali na câmera lenta como é que ficou. Parece que é de isopor. Nossa, olha isso, meu. Isso pegou na parte mais dura ali ainda. Isso não bateu com toda a força, hein? É? Olha a puta. Moe o osso, tá louco. Tomar uma dessa na canela nunca mais se anda. Nunca mais, até cabe de aviso, velho. Bom, nossa marreta tá aprovada. Aí, Zóio, se você estiver assistindo esse vídeo, vou te dar de presente essa marretona aqui quando você vier pra São Paulo. É sua, viu? Já tá aqui esperando por você, pra gente fazer uma collab. Vamos pra nossa próxima arma agora. Tem mais duas. Vamos arrumar a bancada, pelo menos? Nossa próxima arma. Temos aqui o facão mais caro do Mercado Livre. Eita, é uma espada isso aí, irmão? R$230,00. Full tang, soft grip, aço inoxidável 420, dureza Rockwell. Você sabe o que que é isso, Vlad? Eu esqueci o nome dessa unidade de medida. Nem sabia que existisse essa unidade de medida. Escala Rockwell. vivendo e aprendendo. Vamos ver aqui o bichão. Olha lá. Bonitão, hein? Parece que tá afiado, hein? Bora testar. Bicho, é bonito, hein? Pra gravar uns sketchzinho de ação. Vamos ver o que que a gente tem aqui. Acho que a primeira coisa mais legal pra gente testar um facão é o quê? Um coco verde, né? Que eles usam na praia um facão pra abrir. Vamos ver esse aqui. Qual que é a efetividade dele pra abrir um coco verde. Lembrando que tá com fio que veio aqui embalado. Você não vai amolar ele não, né? É, não. Os caras na praia, eles abrem o coco na mão, assim, ó. Eu não confio tanto nas minhas habilidades. Então, principalmente porque vai que eu dou com muita força, atravesso o coco, já vai na minha mão, né? Só de dar um toquinho, ó. Só com o peso, já entra. Eu nem vou dar com toda a força, porque eu tô com medo de atravessar o coco e ainda bater a mão na mesa. Nossa. Só relei no coco. Olha isso. Olha o louco. Olha que corte limpo. Eu vou até beber isso aqui, deve estar quente, né? Nem vou dar muito forte, ó. Ah, se bater forte, parte no meio fácil, cara. Fácil. Fácil, fácil. Isso, ó. Tô fazendo no fio, né? Vamos testar uma contra o fio aqui agora. Não tô nem filmando a câmera lenta, porque vai ficar muito repetitiva. É mais pra testar a faca, mano. É, contra o fio você vê que já segura mais, mas também... Também não bateu forte também, só soltou o peso ali. É. Ó, vou bater uma fortinha. Bate forte aí, que já viu que segura. Aí, ó. Olha isso. É, esse tipo de facão é pra você abrir trilha, abrir caminho em trilha. Ele é feito pra, meu, dar a cacetada em tudo quanto é tipo de madeira e não perder o fio, né? Bom, próximo teste tem uma coisa. Ih, mas vai cortar igual manteiga. Que tem um caroço bem duro, né? Ah, é verdade. A manga... Ó, e tá verde ainda essa manga, ó. Tá dura pra caramba. Vamos ver aqui. Acertar no caroço. É, vou dar bem no meio, ver se corta o caroço. Eu acho que bateu na ponta do caroço e desviou. É, não cortou. Ah, cortou, cortou. Mas, ó. É, mas bem pouquinho. Eu vou acertar uma bem no meio agora, ó. Ah, cortou fácil. Por isso que a manga tá verde ainda. Essa aqui não tava nem no script de usar no facão. Queria encontrar, ó, sei lá, algum galho forte. Mas vamos dar direto no osso com isso aqui. Dá só canelinha aí, Baroni. Vai lá. Na canela. Você vai até filmar em câmera lenta pra gente ver. Eu vou dar com uma mão só, hein. Tchau. Nossa. Zoou um pouco o fio. É que também... Só se você desgastar o metal ali que ele vai arrumar. Também o negócio foi na pancada, né, ó. Você vê que a primeira parte aqui cortou realmente o osso e depois quebrou o resto. Marcou? Pra quebrar um osso assim o negócio é pancada, hein. Olha o pó de osso quebrou. Parece que o pó é voando, cara. Olha que louco, mano. Nossa senhora. Olha como fragmentou o outro lado ali também inteiro, cara. E como vibra a pata, olha. Olha. Bom, curti demais, hein. Pra 220 pila. Até agora posso dizer que é a nossa arma com o maior custo-benefício do vídeo de hoje. O bastão eu gostei bastante também, mas ele não é uma coisa com muita utilidade, muito prático. É portátil. Você consegue? Tem a bainha ali, a cara, o codo ali que você guarda aí. Agora, pra finalizar aqui, totalizando já mais de mil reais no nosso vídeo, temos um machado aqui. Trezentos reais, Vlad? Cara, 350, eu não lembro agora também. É o machado mais caro do Mercado Livre. Trezentos e cinquenta reais. Eu ia comprar esse machado, eu vi lá, mas eu falei, pô, o Vlad fez um vídeo com ele. Vou pegar emprestado e economizar trezentinhos aqui no vídeo. É bom, né? Esse vídeo aqui foi, mesmo assim, foi mais de mil reais. E bom, esse é aqueles machado meu, pra derrubar a porta, que os corpos de bombeiro usa, né, que você dá ali na porta, já leva fechadura. A única diferença é que, às vezes, nos corpos de bombeiro, ele tem um pé de cabra ou na ponta ali do cabo, ou atrás aqui na cabeça. Normalmente na ponta do cabo ali, que também quer pra você dar a porrada e puxar. Nossa, esse aqui é muito melhor pra manusear do que aquela marreta lá, bem mais levinho. Nossa senhora, que ignorância. Eu nem dei com toda a força, olha isso. Aqui, ó, talha. Ah, não, acho que essa foi a facada no osso. Ah, pode ser. Foi essa aqui, ó. O bom dele é que ele não é tão pesado. Então, meu, você tem um manuseio muito leve. E a cabeça aqui, ela tem um formato, ó, pra penetrar. Isso aqui é pra cortar toco, né, que os caras usam pra cortar lenha. Próxima. Tão achando que vai ter vídeo de destruição aqui, se é uma melancia? Não, tem que ter uma melancia suculenta. Corta um pedaço pra mim aí, Barone. Bora lá, será que vai partir no meio? Se você olhar, a lâmina, ela é menor do que o diâmetro da melancia. Mas eu acho que vai cortar, vamos ver. Nossa senhora, explodiu a melancia. Nem foi um pote tão seco, né, ela, mas estourou ali. Quebrou mesmo. É? É porque... Ó, tá bonita, hein. Bem, tá aqui. Adoro fazer vídeo com melancia porque a gente já... Não dá pra ver o machado, né? É, ele entrou na parte mais traseira dela ali. Nossa, dá pra ver vibração só. É, só dá. Bom, mas sobrou um pedaço bem bonitinho, a gente tem uma solução ali pro... Final do vídeo, fica até o final que a gente vai dar um jeito nessa metade de melancia aí. Antes de ir pra nossa cena extra e finalizar esse vídeo maravilhoso, temos aqui mais um fêmur de boi. E esse eu deixei pro machado que... Olha isso, como ele tá muito mais largo do que o outro, que era um boi mais parrudo. E, ó, eu vou tentar acertar bem nessa cabeça aqui, ó. Que aqui eu acho que deve ter uma parede muito maior do que aqui dentro. Só de ouvir o barulho oco é diferente, ó. Ó o barulho aqui, ó aqui, ó. Acertar bem na raiz aqui, hein. Nossa! Nossa, foi limpo! Olha só! Caramba, olha só como é mais largo do osso aí, cara. Parece, é, poroso. Isso aqui tava com osteoporose. Olha isso, ó. Aqui o negócio é... Olha só, até aqui o machado fincou, ó. Dá pra ver a marca limpa. E aqui é 100% maciço o osso, ó. Mesmo poroso, parecendo um coral marinho. Ele não tem esse vácuo, igual essa parte aqui, ó. Eu nem dei com toda a força pra não errar. Queria acertar bem no ponto. Então ficou muito... Olha! Olha ele. Nossa! Ele meio que entrou de lado, assim, né? Olha que louco, cara. Ficou meio escondida ali a parte do corte, mas deu pra ver. Deu pra ver. O negócio entrou meio easy no osso. Pra finalizar agora, uma cena extra pra quem chega aqui até o final do vídeo. Essa melancia tá muito inteira. Tamo aqui com o taco indestrutível. Pronto! Plantei melancia no quintal inteiro aí, mano. Sabe qual que é o bom? É ele que vai arrumar aí depois. Bom, agora vai começar a parte chata. Muito obrigado a você que chegou aqui até o final do vídeo. Curte e não esquece de deixar aquele like. Confere o canal do Vlad. Vamos gravar um vídeo pro canal dele agora. Insano, testando várias armas também. E é isso. Vejo vocês em breve. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui!